Olá, estamos de volta e hoje vamos falar do cogumelo shiitake e suas propriedades medicinais segundo a medicina tradicional chinesa mas antes de iniciarmos o vídeo, se inscreva em nosso canal clique no sininho para receber as notificações de nossos vídeos e deixe seu like também faça seu comentário a respeito do que achou do vídeo e do que gostaria que trouxéssemos nos próximos vídeos Esta variedade de cogumelo tem um sabor doce, insosso característica armornante também age sobre os canais do fígado, dos rins, do baço pâncreas e do pulmão ele contém açúcares, fibra crua, fósforo, ferro e cálcio niacina, betacaroteno, vitamina B1 e vitamina B2 além de ser rico em ácido guanil, leucina, vitamina A, vitamina C e vitamina D sendo que quando no estado desidratado, possui uma maior quantidade de vitamina B além de gorduras e ácido nicotínico ele trata câncer cervical, hemorroidas, dor no estômago, raquitismo, metrorragia e também colesterol alto para tratar hemorragias por hemorroidas ou sangramentos uterinos cozinhe o shiitake e depois faça o pó do cogumelo e tome 3 gramas diluído em água duas vezes ao dia para aliviar dores no estômago tome 3 gramas do pó de shiitake com água quente e acrescente uma colher de chá de açúcar mascavo misture tudo e tome sempre antes das refeições o sarampo e a catapora são doenças tranquilas durante a infância porém pode acontecer de não eclodir totalmente para isso a medicina chinesa explica que quando o paciente está deficiente de energia esse sarampo pode não eclodir totalmente e trazer problemas futuros por isso é interessante estimular essa eclosão através do fortalecimento da energia do indivíduo tonificando essa energia, tonificando o seu ti então se cozinha dois cogumelos shiitake para uma xícara de água até que esta reduza-se a meia xícara quando esse volume estiver reduzido à metade como nós falamos, coa retirando o shiitake e tomando o caldo tomando o chá desse shiitake três vezes ao dia isso fortalecerá o organismo, melhorar a imunidade e forçará a eclosão tanto do sarampo como da catapora para curar a dor de cabeça, tanto por deficiência de energia como por estagnação da energia coloque dois cogumelos numa xícara de vinho até que esse vinho consiga cobrir esses cogumelos depois ferva esse vinho com cogumelo em fogo baixo até que reduza totalmente o vinho depois coma esse shiitake temperado com pimenta e sal para que ajude a combater as dores de cabeça em pesquisas recentes descobriu-se que no shiitake existem substâncias que conseguem bloquear a evolução do câncer uma receita de sopa taoísta e aromática de shiitake é utilizada para melhorar o catarro nos pulmões e também para o câncer você pega dois cogumelos de shiitake coloca numa frigideira e cobre com água aí ferda essa água em fogo brando por uma hora após esse período acrescenta um pouco de vinho e consome regularmente o clássico chinês dizia que o shiitake é um alimento maravilhoso que pode estimular o estômago, fortalecer o estômago estimular a digestão e cessar a urinação textos modernos da medicina tradicional chinesa informam que o shiitake é uma fonte importante de vitamina D sendo utilizado para o tratamento e para a cura do ractismo e também da anemia pois a ergosterina, ou seja, um ergosterol contida no shiitake quando a pessoa é exposta ao sol era transformada em vitamina D2 pesquisas recentes realizadas inicialmente em cobaias e em segundos no humanos verificaram a redução de colesterol e gordura no sangue com o consumo contínuo de shiitake a sua capacidade de fortalecer o tido, barço e do pâncreas favorece o aumento do seu metabolismo combatendo patologias como obesidade, hipertensão e diabetes e promovendo o emagrecimento do indivíduo eles também possuem a capacidade de fortalecimento tanto do yin como do yang do rin o que favorece a melhora da sua capacidade sexual e reprodutiva também fortalecem os rins e os ossos além da medula óssea favorecendo a promoção de formação de sangue em virtude do seu fortalecimento, as energias do pulmão e do barço pâncreas aumentam a imunidade e favorecem a prevenção de gripes e resfriados e também promovem a eliminação do catarro além de melhorar a qualidade do funcionamento dos intestinos eles também favorecem a melhora da pele, deixando hidratada e bonita ele também pode ser servido cozido junto com saladas ser cozido junto com arroz e na preparação de carnes deve ser evitado por pessoas que estão com diarreia crônica gostou desse vídeo? se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário a respeito do que achou e já iremos trazer as novidades para você